Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Iago Fernandes, bem-vindo para a plataforma O vídeo de hoje é se arrume comigo para a estreia do Corrida das Blogueiras Então gente, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo da maquiagem que eu vou fazer Para gravar o react do Corrida das Blogueiras que vai se lançar amanhã E não gente, não vou ficar com essa maquiagem até amanhã tá gente Vou refazer ela amanhã para poder gravar o react Comentando né, na verdade, sobre looks, as provas e assim vai como eu fazia antigamente Mas antes de mais nada, vou pedir para você deixar seu like que isso é muito importante, me ajuda bastante Me siga nas redes sociais, quem tá por lá já viu essa maquiagem Aqui também no Youtube que eu mostrei um short dessa maquiagem semana passada Compartilhe com os amigos que isso é muito importante, compartilhe bastante gente Para quem gosta do Corrida das Blogueiras, quem gosta do ver react E antes de mais nada, roda a vieta Claramente gente, vou começar a maquiagem hidratando o meu rosto Então vou passar um creme aqui da Nive que eu gosto bastante de usar antes da maquiagem Para ela não craquelar e ficar perfeitinha, polida no rosto Eu fiz um take aí mostrando os produtos para vocês, vai estar passando na tela tá bom E é só isso que eu uso gente, para preparar minha pele Porque o creme ele já tem protetor solar E não tá de noite né, porém a luz também queima a pele gente Então é importante usar o protetor solar até de noite Eu também gosto de usar Prime, tenho Prime aqui para usar, porém não vou usar hoje Nem lágrimas de unicórnio Porque toda vez que eu uso me dá bastante espinha Então vou evitar de usar isso hoje E vocês estão vendo, nós já estamos no Natal né gente Por isso estão vendo essa decoração aí no fundo E essa pontinha que vocês estão vendo aqui na frente é o microfone tá gente Então ignore isso daí Acho que não vai atrapalhar nada, eu acho Qualquer coisa eu não coloco no próximo vídeo Mas para começar eu vou pôr minha lente de contato Que também vai ter um take para cima para vocês Essa lente de contato eu comprei na Shopee Eu gosto bastante dela, já usei ela em várias maquiagens E até agora não me teve problema nenhum Então vou colocar ela aqui e aparecer já com ela no rosto tá gente Não vou aparecer colocando porque eu sou péssimo nisso Então vou lá colocar e já apareço aqui para vocês Enfim, depois de um século consegui colocar essa lente de contato aqui Mas gente olha só, ela é muito legal E eu gosto dela porque eu estou alaranjado Eu já fiz várias maquiagens com essa lente de contato Quem me segue sabe Mas enfim, vamos lá continuar então Agora eu vou passar a base Não vou passar a parmi como eu falei para vocês Mas eu tenho uma parmi que é muito boa Porém está me dando espinha Tem um take mostrando para vocês tá gente Então qualquer coisa E a minha está acabando Nossa, que sujeira que eu fiz Enfim, essa quantidade que eu sempre uso Nunca passo disso Porque ela tem uma boa cobertura e já é o suficiente Agora eu pego um pincel língua de gato Para espalhar tudo no rosto tá gente Antes de vir com a espondinha Quando eu quero fazer uma coisa tipo uma maquiagem glow normal Aí sim eu faço uma preparação de pele Aí sim eu faço uma preparação de pele Faço um monte de coisa antes Aí passo prime, um lagrima de unicórnio Mas como é tipo maquiagem artística Vai tinta no rosto Então eu não me preocupo tanto com essa parte Agora sim eu venho com uma espondinha Para poder assentar toda essa base no rosto Dando um leve desbatidinha Olha a diferença já Eu pretendo fazer peeling gente no rosto Para poder tirar esses buracos Da alergia da máscara da pandemia Lembranças da pandemia Para selar eu pego um pó da boca rosa também Um pouco mais claro que minha pele Mas eu gosto bastante dele É o pó solto Só um pouquinho gente Só para selar Não passo muito não Pele selada Agora eu vou pegar minha paletinha de corretivo Que eu já tenho um bom tempo Vou começar a passar no rosto Eu pego meu pincel de língua de grato Pequenininho assim Desse jeito aqui Só para fazer a delimitação da sobrancelha E do nariz É o único lugar que eu vou fazer Aí eu faço o que também? Eu venho com uma esponjinha pequenininha E venho dando um leve desbatidinha No corretivo Com o mesmo pincelzinho Eu vou pegar o preto O preto não O contorno Eu vou contornar o rosto agora Tá gente? Vou pegar a língua de gato que usei Para espalhar a base Vou pegar o cor escurinho aqui Que já está acabando também Mas já é milagre Já tenho essa paleta há uns 4 anos O lugar que eu mais gosto de usar O contorno É na testa Porque eu tenho algumas falhas Porque eu tenho alopecia Aí Eu uso para tampar Agora vem a parte mais legal da maquiagem Que é pegar o Color Make Tinta facial Que eu gosto de usar bastante Porém ele não é resistente à água Tá gente? Quem quiser fazer Faça um dia bem calor Para não chover A gente vai fazer o que? Agora a gente vai pegar um pincel bem fininho E desenhar No rosto agora Tá gente? E é gente Basicamente isso O desenho Agora eu peguei um pouquinho Do meu vermelho Do Color Make Vermelho e preto Misturei num potinho Para deixar ele um pouco mais escuro Tipo um vinho Tá vendo? Agora a gente vai pintar Todo isso daqui Com esse pigmento aqui Com a cor meio vinho Tá bom? Então é só atingir o vermelho Com um pouquinho só do preto Para deixar um pouco mais escuro E vir pintando Toda essa região agora Gente Com muita calma O rabisco Não precisa ficar perfeito Porém a pintura tem Tá? Eu vou primeiro pintar Essas partes pequenininhas Com um pincel bem fininho Depois Eu venho com um pincel Mais grosso Nessas partes grandonas Eu vou pintar aqui E eu já volto para vocês Tá gente? Para não demorar tanto assim No vídeo O mais chato É que você tem que pintar O olho E depois selar Com uma sombra vermelha No caso, né? Porque aqui é vermelho Senão ela vai criar Aquela todinha Na sua maquiagem Aí feito isso Eu vou pegar Uma sombra vermelha Vou só Apalpar em cima da tinta Pronto A primeira parte Da maquiagem Já está feita Agora a gente Vai vir com preto Para fazer todos os detalhes Da... Desse corte No rosto Desse machucado E antes de continuar Vou limpar o pincel aqui Já vou pedir para vocês Deixarem seu like Tá gente? Não esqueça de deixar seu like Que isso me ajuda bastante mesmo E já é quase meia noite E eu aqui gravando maquiagem Para vocês Para postar amanhã Segunda-feira E eu acordo Para trabalhar Cinco horas da manhã Não, cinco horas Tem que estar lá, né? No caso Eu acordo Treze e quarenta Quatro horas da manhã Então por favor Deixa seu like Agora a gente vai pegar O color make preto Tem um take Mostrando para vocês É na tela Um pincel fininho E a gente vai pintar Nessas partes gorduchinhas Do corte Entendeu? Aqui 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 a gente vai pintar inteiro Mas nessas partes da linha É só nas partes gorduchinhas, tá? Então vamos Lá Arrotei, gente Desculpa A gente tá ficando assim Agora a gente vai pegar Um pincel gordinho de novo Tipo linguinha de gato E vai pintar em volta E vai pintar em volta Só que vai deixar O olho vermelho Entendeu? Ele vai pintar só em volta De preto Para finalizar O machucado Agora a gente vai pintar em volta Agora a gente já vem com o pincelzinho de ponta fina Assim, ó, gente Não sei se vai tá focando Vai pegar o marrom Algum marromzinho escuro Vai sujar Vai sujar só a pontinha dele E vai fazer tipo o contorno As dobrinhas do machucado É só nessas partes que eu tô mais gordinha, tá, gente? Agora eu vou arrumar minha sobrancelha Não precisa ficar tão perfeitinho Eu tô usando a paleta da De sobrancelha da Ruby Rose Que eu gosto bastante Já tô ficando cada vez mais tarde Eu tô aqui ainda Geralmente a maquiagem é mais rápida Pô, nem como eu tô gravando Aí fica um pouco mais demorado Agora, gente Vou pegar o lápis de olho A parte branca, tá? E vou passar na minha linha d'água A gente vai voltar Com o pincel fino E com a cinta preta Pra fazer tipo Uma costura Não machucados Agora a gente vem com o color make branco Pra fazer Tipo a sombra branca, né? Do corte E assim, gente Praticamente a maquiagem já está pronta Eu acho que só precisaria passar um pouco mais de sobrancelha preto aqui Pra harmonizar as coisas Mas eu não vou fazer isso, não Agora eu vou fazer o que? Eu poderia finalizar a maquiagem assim Já pra reagir Então eu peguei o pigmento vermelho E vou passar em volta do meu olho Que tá sem nada Vou só encostar um pouquinho no preto agora Pra deixar um pouquinho mais escuro esse vermelho É só passar um rímel nos cílios Pra ficar um pouquinho mais bonitinho Eu estou usando dessa marca aqui Que eu não sei qual é Mas tá aparecendo na tela pra vocês Da Fiore Agora eu sei a marca Porque eu li Agora eu só vou arrumar o cabelo Colocar a roupa que eu vou usar pra vocês verem Alguns acessórios E fazer um take final E encerrar o vídeo pra vocês, tá? Mas eu já vou me despedindo aqui Porque eu vou desmontar todo o cenário Pra montar o outro E depois eu vou dormir, tá gente? Então obrigado por se ter aqui Um grande abraço Um super mega beijo E até o próximo vídeo, hein? Quarta-feira nos vemos Com o react do Corrida das Blogueiras